Nós acabamos de acompanhar então a apresentação do CN Boitatá, de São Borja, terceira região tradicionalista. Eles que trouxeram para o tablado uma história de amor, um romance também em meio à guerra. E eu vou pedir para o Bruno comentar um pouquinho sobre esse trabalho, esse tema que vocês trouxeram para cá. Bom, esse trabalho nosso, nós buscamos trazer algo que é nosso. Foi feito lá nas barrancas do Rio Uruguai por um poeta que adotou São Borja como sua terra natal, o Apariço Silva Rilo. Então a gente quis buscar uma particularidade bem grande da nossa cidade, que teve bastante embates, guerras, durante a Guerra do Paraguai. Então nós trouxemos um romance que foi escrito pelo poeta, que conta um amor proibido da mocita, que é filha de um coronel reformado, com um tenente argentino. Muito bem. Então a gente pode observar também, você que está em casa deve ter percebido que as meninas todas estavam com cabelo comprido, de franja, com a mesma cor. Me conta, Daniela, então, esse processo é muita dedicação e muita coragem de todas as meninas. Muita coragem realmente é por amor à arte, por amor ao que nós fazemos no momento que foi lançada a proposta. Nós não tivemos uma recusa de nenhuma das prendas, todas toparam, para dar mais vida às nossas personagens. Nós trajamos o xiripá primitivo, que é a roupa mais humilde do peão. E a prenda, por sua vez, acompanhava o seu peão na lida campeira. Como muitas vinham de descendência indígena, bugra, por isso o motivo da franja e estarmos todas morenas. Muitas tiveram que abrir mão da cor do seu cabelo natural e fazer a franja para que a gente possa realmente encarnar prendas primitivas e bugras da barranca do nosso rio, do rio Uruguai. Um trabalho feito com muita dedicação, com muito carinho pelos três. Os três são instrutores da Invernada, também são dançarinos. Mas, Rafael, conta para a gente, então, como tem sido esse trabalho para chegar até aqui ao palco do Enarte, na Força B. É um trabalho árduo, né? É um trabalho árduo, mas com grande satisfação, né? É um prazer trabalhar com o Bruno e a Dani. E é um trabalho que vem há pouco tempo, mas o grupo é tão dedicado que faz esse belo espetáculo, aonde vem você trabalhando a semana inteira, né? Os alunos novos, pessoas que acreditam no trabalho. Eu acho que o fundamental é acreditar naquele trabalho que está sendo executado. Muito bem, então, parabéns a vocês pela apresentação. Quem sabe a gente se encontra no domingo e você em casa, é claro, segue ligado com a gente na TV Tradição, porque aqui a cultura gaúcha é para todo mundo ver.